E vamos agora à Rádio Tribuna 590M em Vitória. Quem pergunta é Adriano Dutra. Olá, Edra Lula. Tudo bem? Secretário Humberto Vianne, ouvinte que nos acompanha pela frequência 590 aqui na Grande Vitória pelo site tribunonline.com.br e enfim a todos que nos acompanham pelo Brasil, o programa Brasil em Pauta. Secretário, minha pergunta é muito simples. É sobre o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais, o SENAG. Bom, com esse investimento inicial de 30 milhões de reais, o Ministério prevê a instalação de novos equipamentos, né, de tecnologia, de informação para aperfeiçoar aí os trabalhos de planejamento, execução, controle e logística já desenvolvidos pelo Centro. Sendo assim, minha pergunta é a seguinte. O que esse investimento representa exatamente em deprimento ao que já temos hoje, secretário? Bom, eu... Bom dia, Adriano. Eu acho que já abordei aqui de forma, em perguntas anteriores, que o nosso Centro de Gerenciamento, ele existe formalmente desde 2005. Então, o que representa hoje um acréscimo de 30 milhões de investimentos nesse centro? A modelagem que ele estava construído anteriormente, primeiro, era no próprio prédio do Ministério da Integração Nacional. Então, ocupava quatro, três salas do Ministério e com equipamentos e técnicos que praticamente eles replicavam as informações dos institutos que monitoram clima e tempo. Com esses investimentos, o que é que nós fizemos? Primeiro, fomos para uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, lá no Censipan, no setor policial, que dá toda a condição para que a gente possa ter o monitoramento, o acompanhamento e o controle rigoroso do que está acontecendo nos estados e municípios que estejam enfrentando qualquer evento climático extremo. Esses 30 milhões também nos deu a possibilidade de contratação, como já disse, de mais de 50 especialistas que estão em fase de concurso agora, que envolvem meteorologistas, geólogos, engenheiros, assistentes sociais, estatísticos, que vão nos dar a condição técnica necessária para fazer uma avaliação segura dos dados meteorológicos que chegam a nós através do Semadem e a aquisição dos equipamentos de tecnologia. Como já falei, o hardware é o equipamento mais importante que está sendo desenvolvido para que a gente possa ter um controle ideal de todos os dados que nós temos.